Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez com a Rita Make-up. Bem-vindos e meninos, hoje trago-vos aqui um vídeo super especial. Conto com um convidado mega incrível, senhoras e senhores, Nuno de Moura. Moura, mete-te bem, já acho que foi isso aí mesmo. Não, deixa ficar agora. Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal. Fui obrigado, só quero saber que isto aqui não é nada da minha ideia. Foi a Ana que está lá atrás deu esta ideia. Vai ser culpada para sempre. E basicamente, no vídeo de hoje, ela vai-me destruir a cara. Mas antes de passarmos essa parte, não se esqueçam, se não são inscritos no canal, peguem este botão e inscrevam-se aqui na cabeça dela. E se me deixaram o vosso like, deixem já. Eu sei que é o princípio do vídeo, mas tem de ser mesmo assim. Like no princípio, que é para fortalecer, que é para ser bravo. Clica no sininho. A ideia dela hoje é o quê? Explica-lá às pessoas o que é que tu vais fazer. A minha ideia hoje é só e simplesmente na sozinha desta pessoa. Quem vai ficar bonita? Quem é? Não, mas se esse alcatrão depois é bonito a ti, a mim tipo vai-me deixar bem. Exato. Sabes a ver. Pegam nisto aqui. Caramba! F***! Por causa disso, vamos mostrar a casa dele. Como é que é pessoal? Ó, sigam o meu canal, é o I'm Want. Ela avise-la, pega um... Não vais, não te vou dar este gosto. Para quieto. Quem é que vais fazer? Quem manda aqui hoje? Sua. Drag Queen, meninas. Se vocês tiverem o vosso namorado com pele atópica, vocês primeiro têm que lavar bem. Ninguém quer saber disso. Para! Não faças isso que são nojento. Primeiro! A base, porque eu não tenho primer. Rita, ninguém quer saber essa m***a. Pegas nisto. Ó amor, assim não dá para ter sempre a fazer assim. Então, ninguém quer... Isto não é um tutorial de maquilhagem mesmo. Pega nessa m***a. Se duro 10 minutos ou queres que duro 3? Se quiseres que duro 3, a maquilhagem sai em 2. Duro 3 maquilhagem é 2? Vá, vai. A Rita, eu não sou para-te. Parabéns! O que é que está aí o papel higiénico a fazer? O papel higiénico faz para... Ó Ana, podes meter isso mais perto se achar agora. Vou levantar, porque não consegui maquilhar no seu tal. Tu és um make-upper profissional. Temos agora aqui operadora de câmara... Ou era? Não, é a Ariana Grandes. Oh! Isso não é para meter no cabelo. Estás a pôr saúde. Põe onde eu quiseres. Se fosse para pôr no cabelo só te crescia mais um bocadito. Só te estás aí na bancada, na arquibancada que é isto. Que é o super dragão! Ai que lindo! Eu vou tão me arrepender disto. Oh, estás mais a magoar? Não me aproveites para usar esse cabelo. Estás a magoar? Ah, mas ela usa pincel? Eu vou sempre para esconder-se o raica dele. Que é muito importante. Uau! Estás a mexer nisso aqui? Estás a mexer nisso aqui? Estás a mexer nisso aqui? Fecha! Aí olha, Rita! Pronto, agora é que é? Parece que tu abres de cancô. Não tens pergudas, tens bolcões. Mas vou fazer contorno para te afetar. Qual contorno, Ana? Calma, não abres. Deixa-me ver como é que está. Oh, já posso abrir. Estou... Xiii, parece um cana. Olha mesmo lá, amigas. Já estão ganhando. Isso é fácil. Por isso é que eu digo esta m**** não me engana, Paulo. Por isso é tão me engana. Estás muito com a sofrimento. Isto é muito engraçado agora. Agora vamos para um bocado de cimento a mais. Que ele está a precisar aqui, não acho. Fomos também no meu doar, oh, Rita. Bate já aqui em frente às pessoas. É já aqui. No namoro, a bunda do Rita. Parabéns, as melhores. Eu vou montar uma repina desta mãe. Ah, não pode ser. Está muito bom. Quando eu te cortar o cabelo de pênis aí vai ficar muito bom. Deixa-me ver. Passa lá a vomitar lá na situação. Estão ao menos, olha. Eles dizem que ela é bem gata. E é um homem, tem pênis. Está ok. Anda com o contorno do nariz. Cheira bem mal também. Já era mal, mas queres. Não dá uma pincel. Estás a tomar muito. Estás a esperar de uma pastal da vinte. Não, mas tu nem diz o que é que estás a pôr. Só estás a pôr merda. Estás a pôr bleche. Estás muito branco. Eia, estão muito podres já. Como é que é possível? Cara, demorou dois segundos e estão com os olhos bem para mulheres. Espera aí, tenho que mudar o ângulo outra vez. O que estás a fazer agora? Fazer sardas pequeninas. Fazer sardas? Dá-me, dá-me, dá-me. Ah, então, mas quem manda aqui? Como é que estás a vingar muito? Estou mesmo. E agora vou-te sossegar. Não, tu não vais pôr isso, não vais pôr isso. Esquece isso. Não, não vais pôr. Não vais pôr. Eu não estou por barato. Para com isso. Rita! Ela nem sabe o que é que está a fazer. Olha isso. Eu sinto-me mal. É a melhor primeira sombra. É a melhor? Começou a máquina lá a trabalhar. Fecha o olho, amor. Isso é bem nojento. Lá está fora. Isso é bem nojento. Essa merda está bem líquida. Isto é assim que se aplica, Ana. Não é líquida. Fecha o olho. É? De forma normal. Uau, a caprichar nas sombras, Rita. Vai, abre o olho. Abre o olho e... Não, não vou. Não, não, não. Dama, não vais pôr. Não tens que pôr, a sério. Tens que pôr. O pau também pôs. Olha a vossa ideia. Ai, abre o olho. Ela está com uma arboriganta. Abre o olho, abre o olho. Não, calma, dama. Abre o olho. Isso é assustador. Como é que vocês fazem isso todos... Rir. Rir. Moro. Ele tem grandes pestanas, amiga. É eu mesmo? Sou mal. Tem umas pestanuras. Está nudo? Tem mesmo. Fogo. Olha para isto. Rita, eu não estou a ver nada, sabes disso. Ah, tu também queres escrever? O que é que queres escrever? Eu gostava de saber qual ridículo estou a perceber, sabes? Porque... Não, estás fabuloso, a sério. É que tens uma pestana. A cena é que tem mesmo. Fogo. Olha para cima agora. Para cima. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É muito pior. Parece que não estás a vi-lo ao olho, dama. A Sarah não está a ajudar muito. O senhor nem vai ter vi-lo. Olha as forças. A pessoa faz de qualquer modo. Isso é cola. Ai, é cola. Pouco glitter. Claro. Fecha o olho. Eu vou-te pôr só aqui. Fecha o olho. Eu vou-te pôr só aqui. Fecha o olho. Eu vou-te pôr cola. Rita, não vais pôr cola. É cola para o olho, Nuno. É cola para o olho. É cola para o olho. É cola para o olho, não te preocupes. É cola para o olho, não te preocupes. Tudo pelas views. Pensa nisso. Preciso pagar a luz. Bem fixe. Isto é Neo. Uau. Olha, eu fiz esse look no Longitude. Veja. Uau. Vai fixe. Estou começando a me ir assim para a próxima. Por onde eu estou a dizer o quê? Calma que vocês falam lá. Na Irlanda, no aniversário da Ritzes. Curti o som? O que é que tu estás a fazer? Vais para onde está? Vou comprar um look que não dá. Porque o teu cabelo com a subraica cai-te e não dá. É isto. Tira. Isto está a colar muito. Ei, isto está a puxar os pelos. Isto está a puxar os pelos. Oh... Oh Ana, isto não é cola para o rosto. É. Então porquê é que isto está a puxar os pelos? Não é suposto ter pelos no rosto. Tu ias ficar muito bem. Agora com o narizito vermelho, no batatuno e amon. Ias ficar muito rico. Falta muita coisa Rita. Não é para terminar este look de merda. Falta o essencial que é o batum. Que é uma cor que tu adoras. Posso fazer um vídeo a depilação? Ih, isso era muito fixe. Posso fazer um vídeo a partir de agora? Só, se vocês quiserem que eu faça a depilação a Nuno com banda de cera ou com cera leitira. Não pode ser. Tu não sabes fazer isso. Não. Não diga-me comentar. Sim, sim, sim. Digam que eu faço bem. Ai, era tão fixe. Quantos likes Ana? Muito likes. Tipo 100 mil likes. Não, estou a brincar. É muito. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Eu sou uma merda. 100 likes. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. 25 mil likes eu faço a depilação a Nuno. Uma perna inteira assim. Não vai ter. Não, isso não vai ficar. Isso é nojento. Ninas, agora está na hora do toque final. Não, então não vais pôr isso porque se eu fosse gás eu não ia usar isso. Vou pôr isso assim. Mas eu não ia usar isso porque eu acho isso uma merda. Toma, pra que estás a achar? Digam o que acham que eu podia fazer para me vingar dela. Por favor. Por favor. O que é que tu achas Ana? Eu acho que... Tu não achas nada amiga. Exato. Eu não acho nada. Eu sou Timorita. Esta é Timorita. Amor, assim não toca. Não, mas não especifica. Tens que baixar a cabeça e só abrir a boca. Não, não sei o que. Não, não sei o que. Não olhei bem para o meu cabelo. Não olhei bem para o meu cabelo. E foi uma capa para não marcar, percebes? Fez uma cara da Xena. Ganda silicone. Estas a pôr muita merda. É ter que ser que é para notar bem. Eu não me depois vou pôr assim em ti. Pois não? Porque tu não me deixas pôr. Não, a princesa, este menino. Finish. Está acabou? Amiga em dignidade vai demorar tempo a ser repórter. Você não gosta portanto? Sim, vai. Estás tão giro. Olá. Sinto-me bem. Não, não. Não, não. Nem pensar na situação. É muito lindo. Deixa ver por favor. Eu quero ver como é que eu estou. Estou a ficar chateado. Amor, estás preparado? Não. Tem que estar preparado para este momento. Pessoal, em... 3... Espera, nunca mais vão ver isso assim. 2... 1... Ah, está a virar ao contrário a câmera. Muito engraçado, Rita. Estás tão linda, amor. És a melhor namorada do mundo. Algumas vezes te aparecem os dentes bem brancos. É esse o vosso truque. O vosso truque é a Pinterna. Amor, repara. Olha, olha bem... Ah, mas estou gato até. Falam brincadeiras. Eu comia-me na boa, tipo. Estás comigo assim? Não. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu também espero que tenham gostado. E já sabem, comentem. Deixem o vosso like. Eu não gostei lá no link. Subscrevam e digam se não está... Se está ou não está muito linda. Está muito linda. Hum... Coisa mais boa, minha vida. Pessoal, não se esqueçam. Se chegamos aos 25 mil likes, ela vai-me fazer depilação terceira. Eu não sei se quero. Eu não sei se quero. Quer dizer, quero. Porque vai mudar o vídeo, não é? Ué, vai hipócrita. Depois eu vou tentar fazer alguma cena em troca. Vai ser muito bom. E digam que é que curtiam que eu fizesse a Rita também. Tem de ser, tem de ser. Nada. Curtiam que eu fizesse nada. Não, tem de ser. Comprasse um Ferrari. Ou uma viagem. Fica bem, até o próximo vídeo e... Fui! Seville, que estavam terem acabado. Tem de ser. 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 Obrigado.